E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu joinha enquanto você está assistindo, porque ajuda muito o canal. A te entregar, inclusive, o próximo vídeo que gravarmos. Porte de arma de fogo, fora do horário de serviço para guardas municipais. Gente, Intervenção Federal, Ministério Extraordinário da Segurança Pública, mas o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, Decreto 5.123, que regulamentou, não mudou. Não mudou, inclusive, a Lei 13.022, nos artigos 2º e 6º. Caso nós nos apartemos da lei, nós estamos sujeitos aos arbítrios da lei. E no caso de guarda municipal, portar arma de fogo sem o porte pessoal devidamente concedido é crime. Ah, mas vamos lembrar de algumas cidades onde a interpretação foi, inclusive, com o Estatuto da Guarda Municipal, Lei 13.022, nos artigos 2º e 6º, quando fala que a Guarda Municipal é uma instituição armada, conforme a lei. Aí, no artigo 16, novamente, trata do porte de arma de fogo, conforme a lei, Lei 10.826. E também, a interpretação desses juízes, inclusive, na Paraíba, em João Pessoa, foi de que o guarda municipal não tinha cometido o crime, que era uma mera infração administrativa. Guarda de capital. Nós temos níveis, classificações de guardas municipais, de acordo com a Lei 10.826, porque guardas municipais da cidade até 50 mil habitantes, um tratamento. De 50 mil a 500 mil, outro tratamento. De 500 mil de capitais, outro tratamento. Nós sabemos que o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou isso como inconstitucional. Sabemos que tem uma DECON 38 para declarar isso constitucional. Sabemos da discussão de tempos. Mas, as informações do WhatsApp, recebi muitas vezes essa informação, por isso gravo esse vídeo, dizendo, olha, está rolando em todos os grupos policiais, os áudios de que guarda municipal tem o porte de arma de fogo fora da lei de serviço, por conta da Lei 10.826, artigo 6º, para todos os policiais sem exceções, da Lei Nacional 11.706, que alterou a 10.826, e também da 13.022. Gente, isso é interpretação. Você quer usar a tua arma? Quer portar? Boa sorte, o risco é teu. Mas cabe a nós esclarecermos aos colegas que, de repente, não têm acesso às informações e, por conta desses argumentos, vão portar arma de fogo. É crime, gente. Prejudica funcionalmente na progressão da carreira, vai responder. E o juiz pode interpretar de forma diferente. A minha fala é no sentido de proteger o guarda municipal. Quer usar? Use! Eu estou dizendo que não pode, porque a lei diz assim. Vai ficar na mão dos policiais, vai ficar na mão dos promotores, juízes, que interpretarão. Vale a pena o risco? Se valer, bora lá, porte sua arma e vá. Eu, por exemplo, conheço de pessoas que se arriscam todos os dias fazendo escoltas interestaduais, que vão realmente para todo canto armado. E não tem o porte de arma nacional. Tem outros que tem dentro da cidade, mas andam dentro do estado. Se encontrar um policial e ele entender a interpretação da lei dessa maneira, ótimo. Um delegado, posteriormente, se o policial não entender assim. Um promotor, posteriormente, um juiz, ótimo. Mas estou dizendo para vocês o que está na lei. Porte de arma de fogo pessoal ainda depende de todas aquelas certidões, depende da efetiva necessidade, depende da emissão do porte, não é da posse da compra que isso é fácil conseguir. Ainda não mudou a lei. A interpretação, quando for pacífica e realmente nós pudermos dizer onde está escrito, ótimo. Vemos de um país positivado, direito, posto e imposto. Não se iludam. Porte de arma de fogo ainda, ou pessoal, para os guardas municipais, se atenta à lei 13.022, à lei 10.826, de maneira remetida. A lei 13.022 concedeu a possibilidade de portar arma de fogo aos guardas municipais, medida de política da cidade, que quiser assim o fazer. E uma vez que o faço, tem que fazer os termos da lei 10.826. E os termos, realmente, é por conta dos habitantes, institucionalmente e pessoalmente, ainda declarar a efetiva necessidade, todas as certidões, o atestado de capacidade técnica e psicológica, não mudou nada. Intervenção Federal, Ministério da Segurança, Pública, Criado, e o presidente Michel Temer, chamando a Guarda Municipal, conclamando para que todos se mobilizem juntos, mas nada mudou ainda. Quer portar arma de fogo de uso pessoal, sua arma pessoal, registrada em seu nome, sem o porte, boa sorte, é um risco que você corre. Mas ainda é direito posto e imposto. Interpretação, alguns juízes consideram, como foi o caso, em João Pessoa e também em outros tantos que nós já tivemos de decisão, cerca de 10 ou 4 decisões nesse sentido. Mas temos ainda, inclusive, decisões condenando os guardas municipais, que portaram sem devido porte. Está no seu colo essa decisão, porque você é maior de idade, vacinado e com certeza sabe fazer as suas escolhas. Nós temos que lutar pela mudança, é o que nós estamos fazendo, mas enquanto ela não acontecer, recomendo para você, cautela e meça o risco, se ele valer a pena, boa sorte. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.